Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje para mais um ensaio aqui de um podcast sobre um artigo que eu publiquei no LinkedIn no dia 15 de fevereiro de 2021, intitulado o Bernstein Rede Vivo. Então vamos lá. Um provocativo artigo da revista Vendifer de agosto de 2008, intitulado Será que os vendedores a descobertos mataram o Bernstein? Retrata assim aquele que já foi o quinto maior banco de investimentos dos Estados Unidos. Abre aspas. Na Fee Kappa Wall Street, a maioria dos garotos da fraternidade são imediatamente reconhecíveis. Lá está o grande irlandês Tapinha nas costas Merrill Lynch, o grinde sem humor Goldman Sachs e o garoto rico puritano Morg Stanley. E então, na esquina, vestindo sua jaqueta de couro surrada e segurando um cigarro, estava o durão e solitário Bernstein, que desdenhava apertos de mãos secretos e estalos de toalha em favor de um dedo médio estendido para quase todo mundo. Fecha aspas. Enquanto os Goldman e Morgans da vida se preocupavam em contratar jovens das melhores famílias e escolas para suas mesas, O urso se preocupava com uma única coisa, ganhar dinheiro. Não interessava de que universidade estadual você viesse ou quão pobre a sua família fosse, se era judeu ou gentil. Se conseguisse ganhar dinheiro no pregão, o Bernstein tinha um lugar para você. Pensa que foi o Jorge Paulo Leman quem criou o conceito de contratar jovens pobres, inteligentes e com profundo desejo de enriquecer, como base da heterogênea política de contratação do Banco Garantia no seu auge? Pois saiba que apesar da invenção da meritocracia ser acreditada ao Goldman Sachs, tanto pelo Garantia como pelo Pactual e depois pelo seu sucessor BTG Pactual, a ponto de brincarem que a sigla BTG significa Better Than Goldman, ou melhor que o Goldman, na verdade foi o lendário Alan Ace Greenberg que tornou a prática conhecida. No Bernstein eles chamavam de PSD, de Poor, Smart and Deep Desire to Beckham Hitch. Apesar de ser um grande banco de investimento, as funções bancárias tradicionais como assessorar empresas em fusões, requisições ou corretagem de ações eram desprezadas pela cúpula. O que o urso fazia de melhor era a colocação dos commercial papers. A própria história da empresa era a história de três grandes vendedores de título, cada um com sua personalidade. De 1930 até o final de 1970, o reinado foi de Salim C. Lewis, a lenda rabugenta de Wall Street, que forjou uma implacável cultura de feudos internos competindo em eterna disputa. No dia de sua aposentadoria aos 69 anos, em abril de 1978, na festa da empresa no Harmony Club, ao receber seu P.A.G. de ouro que os amigos da firma lhe presentearam, ele sofreu um derrame e acabou morrendo dois dias depois. Foi sucedido no trono por Ace Greenberg, um cara que mantinha a mesa de trabalho dele dentro do pregão e atendia seu próprio telefone. A panela de pressão continuou a mesma, porque no Bernstein os melhores operadores podiam ganhar 10 milhões de dólares de comissão por ano, enquanto os vice-campeões podiam ser jogados no olho da rua. Esses tipos durões abriram seu caminho na firma na porrada, inventando maneiras inteligentes do banco ganhar dinheiro. Quanto maior a vaca de caixa é criada, mais rápido se subia na hierarquia. O velho Ace só se tornou também uma lenda, porque quando C. Lewis adoeceu, ele conseguiu segurar a empresa com mão de ferro, cunhando seu lema Take Loose Assume of the Price Falls, algo como Aceite perdas assim que o preço cair. Foi o que manteve o banco vivo pelas crises nas quais navegou e transformou os 46 milhões de dólares de capital do Bernstein, que ele assumiu em 1978, então com mil empregados, em 1,8 bilhão de dólares de patrimônio líquido e 6.300 colaboradores, quando se aposentou em 1993 e transmitiu o bastão para o megalomaníaco James Jim Kane, o cara que acabou com a firma. É a mesma história do Lewis Ranieri, aquele ex-corretor de títulos que chegou a vice-charmin da Salomon Brothers, por ter inventado e popularizado o conceito de securitização para o mundo financeiro. A revolução da securitização de Ranieri permitiu que todos os tipos de fluxo de caixa de dívidas, como cartões de crédito, hipotecas, etc., fossem agrupados, embalados e transformados em título. Você ouviu falar dele no filme A Grande Aposta. Como culpado por ter criado os famigerados MBS e CMO da crise do subprime. Apesar de se Lewis ter ingressado na firma com um aporte de 20 mil dólares, o capital da empresa nessa época era de 500 mil dólares, dinheiro oriundo do divórcio do primeiro marido da sua única esposa, e tendo de fato administrado a Bernstein durante os tempos turbulentos da Segunda Grande Guerra, ele só conseguiu suceder Victor Theodore Lowestein em 1949 por seus inegáveis méritos de vendedor. Lewis ficou o mais conhecido no mercado por sua defesa da negociação em bloco, a compra e venda de grandes blocos de ação, block trade, muitas vezes para investidores institucionais, uma prática que ele criou junto com o falecido Gustavo Levy, que chefiava a firma Goldman Sachs & Company. Entretanto, os seus primeiros sucessos foram na área de títulos municipais, um patinho feio do mercado que se liu e se transformou num oceano azul de lucratividade para o Bernstein. Ninguém prestava atenção naqueles títulos de pequenas municipalidades esquecidas, até que este cara localizou a oportunidade e com seu talento nato de vendedor transformou isso numa enorme fonte de receita daquela, na época, pequena empresa de Wall Street. Por que fui lembrar de C. Lewis e de sua antiga estratégia? Porque a história sempre se repete. Sexta-feira passei o dia com um velho amigo, Ricardo Lacerda de Godói, um experiente operador da Bolsa, dos tempos do pregão gritado no telefone. Com passagens por grandes corretoras e bancos, Ricardo me contou da sua tese atual. Adquiriram com deságio expressivo direitos creditórios contra municipalidades do Sul e Sudeste, os chamados precatórios municipais. Tal qual os títulos americanos municipais dos anos 50 capturados pelo Bernstein, Ricardo vislumbrou um mercado doméstico de proporções bilionárias praticamente desconhecido da maioria dos investidores institucionais e desprezado pelos compradores profissionais de precatórios. Uma bela oportunidade para a qual ele trouxe um peso pesado dos direitos creditórios. Certa vez um entrevistador perguntou a C. Lewis por que não tentava relaxar depois de um dia tenso de negociação no pregão e a enérgica resposta dele foi I like tension. Estou sentindo esta mesma eletricidade correr nas veias do meu amigo e do grupo de trabalho que ele montou. Agora é só empacotar esse produto. Aí é comigo. Obrigado amigos pela atenção. Curtam lá o canal e sigam a gente no podcast também. Obrigado.